Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês hoje uma pequena seleção aqui da minha coleção que eu considero irresistíveis, dá muita vontade de sentir, não só sentir, de colocar na gente também. São perfumes que além de deixarem um rastro muito bom, tem uma composição muito viciante, gostosa, agradável, daqueles que eu acho que realmente todo mundo tem que ter pelo menos um pra se sentir mais fatal, mais poderosa, mais gostosa, porque eles animam realmente a gente, dá vontade até de ir pra rua pra alguém sentir esse cheiro também. Então vem comigo conhecer os meus irresistíveis aqui da coleção. Vou começar com a Rino D e o meu Dazzle Vermelho. Vou mostrar ele aqui na parede branca pra vocês verem como ele é lindo. Olha gente, que frasco todo, né, com uma cor suculenta já. É um perfume que já traz uma visão pra gente, assim, de que vai ser muito bom. Eu pelo menos tenho essas percepções com os perfumes que tem os frascos, assim, muito sedutores, muito viciantes. E o Dazzle Vermelho da Rino D tem essa pegada viciante, gostosa, envolvente. Ele na verdade é um perfume que até tem uma composição simples. Se a gente for analisar, sabe, ele não tem grandes evoluções, mas ele consegue fazer uma fragrância extremamente agradável, gente. Ele carrega aqui três grandes notas, que é a Frésia, que já traz um toque azedinho, sensação suculenta, que dá água na boca, né. Ele também tem o Marshmallow. É um marshmallow que me lembra um pouquinho do que eu sinto no Viagem Encantada do Boticário, que também facilmente poderia estar nesse tema, porque é um perfume que dá água na boca, né. E eu tenho as frutas vermelhas, que pra mim é o que faz esse perfume ficar ainda mais apaixonante. Gente, é uma mistura aqui que me lembra até um pouco do Pink Sugar. Me lembra bastante, na verdade, o Pink Sugar. Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma sensação que tem um pouco mais de leveza. Então, eu acho ele mais agradável. Não acho que tenha aquele fundo que me lembra açúcar queimado, que eu costumo sentir no Pink Sugar. Esse, gente, tá com uma vibe frutal, assim, mais gostosa, mais interessante. Então, ele me atrai mais nesse aspecto, pra eu querer sentir mais e mais. Não acho que ele ficou enjoativo. Já o Pink Sugar, em alguns momentos, me remete um pouco a essa vibe de açúcar caramelizado, que enjoa, sabe. O Dazzle Vermelho fixa muito, é um perfume que você também não precisa reaplicar. Ele vai ficar com você durante todo o dia. Tem uma projeção muito boa, deixa um rastro muito gostoso. Tem um preço acessível, né, porque ele é um perfume grande, ele tem 60ml. Não, não é tão grande, não. Se ele tem 60ml, mas ele custa aí mais ou menos uns 100 reais. Eu acho acessível, porque a Rino D, ela é sempre acima de 60. Então, ele tá num valor bacana, né. Se a gente for avaliar outros preços de mercado também, pro desempenho que ele tem, eu ainda acho que tá muito válido. Deixo sempre pra vocês aqui na descrição o link de consultora pra quem não conhece ainda a Rino D, tá bom? Não tem uma consultora, pode consultar com a minha pra retirar na sua cidade sem frete. E aí fica mais em conta pra você conhecer mais produtos. Não sei se tem caneta ainda do Dazzle Vermelho, gente. Talvez já tenha, não sei. Dá uma consultada com a Milly pra ver, tá bom? Esse eu indico muito, ó. Pode comprar de olhos fechados e vão gostar. O próximo que eu tenho aqui é o Desire da Pedra Lab, que ele é inspirado no Lanterdi da Givenchy. Gente, se eu tivesse o Lanterdi, estaria colocando ele aqui nesse vídeo. Mas eu só tenho o Desire do Pedra Lab e acho que faz uma boa substituição, tá? Eu até poderia dizer pra vocês quais são as principais diferenças, porém não tenho o Lanterdi. Somente pela minha memória olfativa, né, pela referência olfativa que eu posso dizer pra vocês que o Desire é bem próximo, bem parecido e realmente eu não consigo lembrar o que eu sinto de diferença entre um e outro, tá? São muito gostosos ambos e eu acho que compensa demais ter qualquer um deles. Como o Desire tá mais dentro aí do meu padrão de aquisição perfumística, né, eu fico com ele e é ele que eu trago pra vocês nesse vídeo. Quem conhece o Lanterdi, gente, sabe que ele trabalha a tuberosa daquela forma bem sensual em que ela fica com uma vibe, assim, de vinho tinto, né, lembrando realmente uma sensação mais sexy, poderosa. Tem também nessa fragrância, gente, alguma coisa, assim, que me remete a algo fresco, um fundo limpo, porém ele tem uma cremosidade. Não é um perfume super doce também, não é um perfume super intenso. Ele é doce, mas é aquele doce mais adulto, né, mais licoroso, que remete a gente, assim, a uma saída noturna, a uma roupa talvez mais arrumada ou até mais provocante. Eu acho que ele é resistível num aspecto até apelativo pro lado sexual. Ele realmente é bem poderoso. Gente, eu tenho aqui com esse perfume um grande xodó porque ele é um dos poucos da minha coleção que eu consegui ser elogiada todas as vezes em que eu usei, tá? Então eu acho que é um perfume que realmente chama atenção. As pessoas se compadecem daquele cheiro, né, tem vontade de sentir mais e mais. Eu acho que agrada facilmente, tá? Gosto muito. Se vocês gostam dessa vibe, assim, mais sexy, poderosa, eu indico o Desire ou o Lanterdiz, se você puder conhecer. Esse aqui a gente tem cupom de desconto, tá? Seja no site ou na Shopee. Então pra comprar a pedra lábvia é só você usar o cupom ALEXSU10. Eu deixo passando na tela e você consegue comprar com desconto. São preços bem acessíveis, então dá pra gente ser cheirosa com cheiro de importado também. Esse aqui é o Mosquino Chic Petal, gente. É esse que tem o formato da Olive Palito. Ele é muito bonitinho, né? O meu é grandão, mas é de 30ml, gente. Mas, ó, é bem grande ele, né? Geralmente 30ml são pequenininhos. Então esse, além de ser uma coisa super linda, né? Um frasco muito bonitinho, que é super colecionável. Tem um dos cheiros mais fáceis de agradar de todos, que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Ele é muito irresistível, gente, mas ele não passa de um frutal. Então é um perfume bem tranquilo, tá? Bem fácil de usar, bem fácil de agradar. Super versátil. Ele não tem, assim, as melhores fixações do mundo. Mas ele tem uma projeção até bacana, tá? É um perfume que te rende elogio pra quem tá um pouco mais perto de você. Então eu diria que ele é mais comedido, mais moderado. Até porque dentro desse tema a gente vai ter aqueles que se enquadram com os perfumes mais bombinhas e os que preferem os perfumes mais moderados, né? Comenta aqui pra mim qual é o seu time, tá? Moderados ou bombinhas? Ele, gente, tem uma nota bem azedinha, muito suculenta. Eu não sei se vem necessariamente por conta dos morangos silvestres ou se vem também por conta da Romã. Porque é de um cheiro tão maravilhoso, gente, tão agradável. Diferente, assim, da maioria dos perfumes que eu já senti. É um cheiro muito limpo. É um cheiro muito fresco. É um cheiro muito suculento. É realmente irresistível. É um daqueles que a gente sente vontade de se aproximar mais e mais e mais. Sabe aquela vibe, assim, de primeiro encontro? Em que a gente vai tentando sentir o cheiro da pessoa e aí vai ter sendo aqueles pensamentos ali, né? Meio safadzenhos. Que a gente fica tentando, né? Imaginar como será o cheiro dele, o cheiro dela. Esse perfume, pra mim, é a representação do cheiro que a gente imagina. Que é um cheiro sexy, gostoso. Que a gente tem vontade de se sentir mais e mais e mais. E esse é convidativo, de fato, sabe? A gente quer se aproximar. Por conta dessa suculência, desse toque azedinho. E de ele ser fresquinho. Então não incomoda, não agride. Seja pro dia, seja pra noite. Eu acho que é uma de todos aqui, é uma das vibes, assim, mais gostosas, tá? Então, o Skinny Chic Petals é um perfume delicioso. Infelizmente, ainda não conheci nenhum computrativo. Mas ele não é tão caro, não, gente. Esse meu de 30ml, eu peguei uma vez, na época, cosméticos 100 reais. Ou foi na época ou foi na Renner, tá? Essas duas lojas costumam vender ele, assim, na casa dos 100. Não é tão caro, se a gente pensar que é um importado, né? O próximo de todos os irresistíveis de hoje é o único que eu vou fazer, assim, um adendo. A saída dele eu não gosto tanto. A saída dele é bem artificial, bem fake. Eu tô falando do Gil Antonelli Intenso, tá? Foi lançamento de 2021 da Jecti. Gente, ele é bem bonito, né? Tem um degradê aqui de vermelho. É realmente, assim, bem poderosão. Como eu tava falando, gente, assim que eu dou a primeira borrifada, eu sinto uma cereja bem artificial. Aquele cheiro que me lembra, assim, xarope, né? Então não é um cheiro muito agradável, não. Porém, é extremamente rápido, tá? Por exemplo, eu acabei de colocar, acabou de sumir. Então é meio só aquela saída, assim, ó, puff, que dá um sustinho. E depois ele já vai começar a evoluir, ficar bem gostoso. Ele tem uma nota de cereja amarga, tá? Mas, na verdade, eu sinto que ela tá bem licorosa, como se fosse uma cereja em caldo. Mas, como eu falei pra vocês, apesar dela ser o carro-chefe, né? Ela que errei na absoluta aqui. Eu consigo sentir ela mudando, ficando mais interessante, mais fácil de agradar. Ele tem um frescor picante também, por conta da gengibre, né? Na verdade, é o gengibre, né? Eu sempre falo a gengibre. Ele tem um frescor picante também. E ele tem outras notas interessantes que começam a aparecer também e deixar ele, assim, mais gostoso, sabe? Mais bem trabalhado. Então, a primeira borrifada realmente assusta. É o tipo de perfume que, se você provar e não permitir que ele evolua na pele, você vai fazer uma vista errada do bichinho. Olha, a gente tem, além da cereja e do gengibre, a peônia, que eu adoro. O jasmin, que aqui tá bem tranquilo, não tá super doce, né? A gardenia, que ela aparece, assim, bem vibrante. Então, ela faz aquele floral, assim, super pá, marcante, né? Que aparece bem. Um cheiro gostoso e forte. Ele tem o vetiver e o ambroxan. Gente, lá no fundinho, quando ele já tá saindo da pele, eu consigo sentir a presença desse vetiver, que deixa ele um pouco mais, como que eu vou dizer, num aspecto que é quase amadeirado. Mas não chega a ser amadeirado, não. É um aspecto, assim, mais intenso, mais pesado, né? Fica mais poderoso. Mas eu achei que ele é um floral bem frutal, por conta da cereja. Então, ele tem esse toque gostoso, licoroso, sensual. Tem um fundo fresco e picante, como eu falei pra vocês. E essa base um pouco mais poderosa. É um perfume muito marcante. Eu considero um perfume noturno, para momentos especiais, né? Que a gente quer chamar atenção. Mesmo que não seja a dois. Pode ser pra uma festa, pode ser ir a um barzinho, né? Ir a uma baladinha. Eu acho que ele é um desses perfumes, assim, bem fatais. Pra gente se sentir poderosa. Como é a vibe de todos aqui hoje, tá? E o Gio Antonelli tem uma fixação muito boa. Esse é um intenso, tá? Só pra frisar. Ele fixa muito bem. E tem uma projeção até bastante forte. Não chego a dizer que ela é uma projeção invasiva. Mas é uma projeção de moderada alta. Deixa um rastro gostoso. Chama a atenção de quem tá perto de você. Pelo menos nas duas, três primeiras horas, tá? Depois ele até dá uma amansada. Senti que no tecido ele exala bem mais também do que na minha própria pele. Então vai muito do seu pH, tá? Outro que eu acho irresistível e é lá do Boticário. É o Florata Reds. Gente, eu tenho várias opções aqui. Claro que eu tenho uma grande gama pra escolher. Mas eu tentei trazer um de cada marca. E tentei colocar também, assim, sobretudo, os que eu acho muito gostosos, né? Eu tenho algumas opções aqui que eu não botei nesse vídeo. Deixei de fora. Quem sabe pra uma parte dois. Mas principalmente focando em não entupir da mesma marca. Ou não entupir de perfume, por exemplo, caro, sabe? Então eu tentei fazer um balanceamento nesse vídeo, tá bom? Então por isso que eu trouxe o Florata Reds. Ele tem uma apresentação já super linda. A maioria aqui hoje tem uma apresentação muito bonita, muito charmosa, muito intensa, né? E eu acho que todos eles trabalham bastante com a nossa feminilidade. Com o nosso sex appeal também. O Florata Reds, gente, ele já tem uma nota que eu acho que logo na abertura é extremamente suculenta, que é a nota de maçã vermelha. Gente, é uma das melhores notas de maçã vermelha que eu já senti. Eu só senti uma nota de maçã mais gostosa do que a do Florata Reds no perfume... Como é que é? É da Jafra, ele. É Passion. Como é que é? A Doris Passion da Jafra. Esse perfume é uma delícia. Eu tenho ele aqui em casa. Na verdade, faz tempo que eu não uso. Somente nesse eu senti uma maçã melhor do que a do Florata Reds. Mas também ele é bem mais caro. Aqui, gente, você sente aquela suculência, aquele toque de fruta aquosa, cheia de sumo, que tá bem fresca, sabe? Também tá bem doce. E aí tem um misto ali que vai quebrando essa sensação e trazendo um lado floral. Então eu consigo sentir uma floralidade oriental, esse toque azedinho que vai surgindo também. Um fundo que, ao mesmo tempo que tem um amadeirado frio, tem alguma coisa de frescor que vai tornar ele um pouco mais agradável, assim, pra gente usar durante o dia, por exemplo. Também acho que é uma fragrância que combina bem à noite, como a maioria dos que eu tenho aqui. Porém, não acho que incomoda usar durante o dia, desde que a temperatura esteja um pouco mais baixa, tá? Então, gente, junta aí essa maçã com esse floral pungente, cremoso, esse lado amadeirado, esse toque azedinho. Esse perfume fica muito poderoso, muito sexy, muito marcante. Acho que até dá pra gente usar pra trabalhar. Não tem problema, sabe? Isso não vai dizer muita coisa, assim... Vai dizer muito sobre você, né? Mas não acho que vai pesar pro ambiente de trabalho. O que eu sugeriria, sugeriria, é que você usasse, assim, pouco esborrifada se você trabalha em ambiente fechado, porque ele é muito marcante. É um perfume que realmente exala demais, projeta, deixa rastro. Então, pro ambiente de trabalho, eu acho que acaba ficando too much, sabe? Eu usaria alguma coisa mais light. Mas eu gosto bastante dessa fragrância também. Acho que tem um desempenho maravilhoso, uma entrega sensacional. É aquele tipo de perfume que a gente fala, não promete nada, entrega tudo. Mas eu acho que ele já promete tudo, entrega tudo também. Pra você que tá assistindo esse vídeo e quer uma coisa mais leve, mas que ao mesmo tempo continue com essa sensação gostosa, essa vibe boa de sentir, apaixonante, irresistível, viciante, eu trouxe o Alegria Brasileira da Avon. Pode parecer um perfume inofensivo, pode parecer um perfume bobo, mais um frutal, sem sal, mas não, gente. Ele é um dos frutais mais gostosos que eu tenho aqui na coleção, tá? Esse só peca, talvez, pelo desempenho. Porém, agora que o meu tá envelhecendo, ele tá melhorando bastante nesse aspecto. Então, tá ficando quase 100%, né? 10, 10. Esse aqui, gente, tem uma nota, que é a nota de umbu cajá. Eu não conheço umbu cajá, só conheço o umbu. E é uma fruta muito gostosa. É uma fruta que tem muito no Nordeste, né? Aqui no Rio de Janeiro é bem difícil encontrar alguém vendendo. Geralmente quem vende porque, né, trouxe de lá. É uma fruta deliciosa, azedinha, suculenta, mas ela, quando tá madura, consegue ter um dulçor também muito gostoso. E ela é bem fresca, sabe? Uma sensação de que a gente tá, assim, realmente se refrescando. Eu adoro umbu. Se umbu cajá for ainda mais gostoso, gente, entrega tudo pra ele, tá? É muito boa essa nota. É muito gostosa e muito suculenta. E é muito diferente. Ela tem uma cremosidade azedinha, como eu falei, mas refinadinha, sabe? Gente, que cheiro gostoso. Difícil de explicar. Talvez um dos perfumes, assim, que mais me seja difícil explicar. Tenho também aqui limão, jasmin, a própria manga, orquíde e chamate. Eu sou louca da orquídea, né? Amo sentir orquídea nos perfumes. Essa sensação do chá faz com que ele fique mais fresco, mais leve. Gente, realmente é um cheiro que eu nunca senti nada igual, sabe? Eu tenho até, assim, uma relação pra dizer pra vocês que ele possa ser parecido com outros frutais, mas, na verdade, é que ele é muito único. E a gente não vai sentir essa suculência, essa sensação viciante em outro perfume, que não esse aqui. Pelo menos, assim, nada que eu já tenha sentido antes. É muito especial. Um perfume relativamente barato. E a Avon, a gente tem aqui esse porcento de desconto no espaço da Laurinha, tá? Então, aqui na descrição também tem cupom pra vocês tentarem conhecer. E pra encerrar as sugestões desse vídeo, eu vou te indicar dois hidratantes. Principalmente pra quem acha que eu nunca uso hidratante. Gente, eu não sou fã de hidratantes, não é mentira. E também não é segredo pra ninguém. Porém, claro que eu também uso hidratante. Principalmente quando tá um pouco mais frio, eu sinto a necessidade de sentir a pele um pouco mais hidratada, né? Agora, realmente, no verão, nem me peço pra usar hidratante que eu não consigo. Máximo que eu use uma bruminha. E olhe lá, porque na verdade eu gosto de sair do banho com a sensação de que a pele está hiper, mega limpa e sem um vestígio de suor. E o hidratante acaba me trazendo essa sensação de pele suada. Por isso que eu não gosto. Mas, gente, pra o tempo um pouco mais friozinho e pra combinar com todas as fragrâncias de hoje, eu tenho duas opções. E realmente, de fato, já usei com todas as daqui. E fazia uma dupla muito bacana, tá? Na Natura, é o Amora Vermelha e Jabuticaba. Esse daqui é bem gostoso. É um frutal mais doce. Ele exala bastante. Ele já tem aquele lado, assim, de cremosidade mais intensa. Então eu sugiro que a gente use mais, assim, pra intensificar, sabe? Pra dar mais potência pro perfume. Porque ele realmente já é bem marcante. E o outro é o da Nina Secrets, que é o da Eudora, tá? Que é o mesmo cheirinho do perfume que ela lançou com cereja e amêndoa. Gente, esse aqui é realmente muito gostoso. E eu acho que de todos os hidratantes que eu tenho aqui, mesmo os mais antigos, depois do Nuvem, que é o que eu mais gosto, né? O que eu mais usei foi esse aqui da Nina Secrets, tá? Ele é bem apaixonante. Tem um cheiro muito gostoso, muito sensual, envolvente. Principalmente com os perfumes que levam frutas vermelhas, né? É o Gio Antonelli que leva cereja, gente. É o combo perfeito, tá? Nenhum deles tem aquele cheirinho resinoso. Ou é aquele cheirinho, assim, mais sintético. Não, eu achei os dois muito gostosos, suculentos. E são as minhas opções pra vocês fazerem combinações fatais, irresistíveis e maravilhosas com os perfumes do vídeo de hoje. Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado das opções. Um beijo bem grande, cheio de carinho. A gente se encontra amanhã, nesse mesmo horário. Te espero aqui, tá bom? Tchau, tchau.